Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu, já fiz o unboxing e também o Ligando pela primeira vez onde a gente também fez a configuração da nossa nova televisão 32 polegadas da marca AOC com Roku TV e hoje a gente vai falar o que achou, eu e a Amanda, a Amanda está aqui do meu lado a gente vai falar um pouquinho do que a gente achou da experiência ao usar ela por uma semana diariamente então vem com a gente que nós vamos comentar tudo de bom e tudo de ruim que a gente viu nessa televisão em primeiro lugar o que a gente mais gostou foi o fato de ter Roku TV nessa televisão que é da AOC a gente já tinha testado a Roku Express que é uma TV Box que você compra e bota no HDMI de qualquer televisão e aí tem o sistema operacional da Roku, mas aqui eu achei melhor até do que na Roku Express porque a Roku Express é o dispositivo mais barato da Roku no mundo e eles trouxeram para o Brasil só ela e aqui na televisão eu senti que tem uma fluidez maior, deu a impressão de estar mais otimizado o sistema até porque ele está um pouco menos colorido e eles deixaram um pouco mais sucinto, mais sóbrio eu acho que para poder pegar todos os públicos, enquanto a Roku Express dá uma impressão de ser para o público mais novo e eu gostei muito daqui porque não tranca, tem todos os aplicativos eu gosto muito da Amazon TV, que é a Fire TV que você coloca também o dispositivo via HDMI de qualquer televisão porém, até mesmo a Fire TV, que na minha opinião é a melhor de todas, não tem alguns aplicativos como Globo Play e também o HBO Max que não chegou lá ainda aqui a Roku é a única que tem tudo, Globo Play, Netflix, Pluto TV, Vix, Apple TV, HBO Max que acabou de ser lançado, já está aqui funcionando então assim, ela tem todos os aplicativos e não trava, quando você quer botar mais dispositivos, mais aplicativos de streaming você vem aqui em adicionar canais e aí tem um monte de canais que aparecem aqui e você pode vir aqui, por exemplo, aqui é o destaque, então tem Pluto TV, tem Apple TV, Active Go que é sensacional Globo Play, Disney Plus, Spotify, Telecine, aqui são os destaques e novidades, olha só, no mesmo dia que foi lançado já estava lá, HBO Max, testamos, está sensacional aqui também aparece como novidade a Apple TV, que a gente está testando e talvez até faça um vídeo sobre isso aqui ah, um ponto positivo, quando a gente comprou essa televisão, no outro dia a gente recebeu um e-mail da Roku TV nos dando 3 meses de Apple TV de graça, sem a gente ter pago nada além de comprar televisão então foi muito legal, estou usando inclusive, vou usar por 3 meses a Apple TV aqui nas novidades tem Paramount Plus, Stars Play, Spotify, e aí tem os recomendados tem, por exemplo, aqui os melhores grátis, então tem tudo que é grátis, tem YouTube, tem tudo então assim, um ponto muito, muito, muito positivo dessa televisão é o fato dela ter esse sistema da Roku e ele ser muito fluido outro ponto que eu gostei bastante dessa televisão é o fato de você poder vir aqui na pesquisa e botar qualquer série por exemplo, eu quero assistir Vovó Zona, você escreve Vovó Zona aqui e ele vai aparecer aqui do lado todas as Vovó Zonas, então por exemplo aqui, aqui você clica e ele já vai dizer onde tem Vovó Zona tem para você comprar na Apple TV ah, eu quero assistir essa série aqui da Netflix ele já vai dizer, a temporada 5 tem só na Netflix então qualquer série que você coloca aqui, ele vai procurar em todos os serviços de streaming que ele tem parceria e vai dizer para você, então dependendo, ele vai dizer, por exemplo, House of Cards tem na Netflix tem na Netflix, tem na Apple TV e em outro lá então você consegue ter acesso, aqui ele já diz até que tem na Netflix, por exemplo, House of Cards em HD e 4K então esse é outro ponto muito positivo gostamos muito também do controle esse controle aqui é sensacional apesar dele ser grande, ele é muito fácil muito fácil de usar lembrando galera, eu vi que algumas pessoas estavam com dúvidas no HBO Max como colocar legenda e mudar a dublagem é no asterisco, tá galera? a maior parte dos aplicativos é pelo asterisco que você muda aqui então você consegue mudar a legenda, as configurações de TV, tudo por aqui então esse controle é espetacular inclusive ele já vem com alguns botões dedicados para Netflix, Globoplay, Google Play e também HBO Go que no momento, como o HBO Go foi extinto e no lugar que ficou o HBO Max ele está sem função mas eu acredito que vai ter uma atualização que vai transformar esse botão no botão da HBO Max no caso, então fiquem atentos que isso aqui provavelmente vai acontecer mas é um controle muito bom, muito fácil de usar muito show mesmo, então é outro ponto bem positivo dessa televisão eu sou muito fã da Roku inclusive a Roku Express na época ficou para mim, eu ficava usando no quarto e eu sempre gostei muito do sistema esse sistema da Roku TV na OC realmente ele é mais sóbrio ele não é tão festivo quanto o sistema da Roku Express o que é legal, tudo depende do público mas um ponto positivo da Roku em qualquer lugar que você for acessar ela é o fato dela ser muito fácil de mexer é muito fácil de entender como funcionam os aplicativos que eles chamam de Camais o que você faz para acessar tudo é muito fácil de mexer, tudo é muito tranquilo então é uma coisa muito... é um ponto muito positivo inclusive hoje a Roku Express está com os meus pais e eles acharam muito fácil de usar ela e tiveram uma grande facilidade o que já mostra que é realmente um sistema que ele é aberto para todo mundo qualquer pessoa vai entender outro ponto muito positivo é o desligar, eu e o Dudu adoramos isso quando você desliga a TV ela faz um fade out que é muito bonito de assistir, olhem só olha só galera, eu vou botar aqui para desligar olha que legal, ela não desliga assim, pá, dá um tapa e desliga não, ó, ela dá um efeito desligando e aí ó, devagarinho ela desliga então isso eu achei muito legal nessa televisão e olha só, acabei de ligar, ligou muito rápido então assim, o sistema operacional dela é muito fluido eu senti que é mais fluido do que na própria Roku Express então aqui não teve, não trancou, não teve problema algum independente do aplicativo, todos fluíram muito bem até a Plutu TV que em geral é muito pesado em algumas televisões ele trava um pouco na hora de abrir e dar uns engasgos aqui é super fluido, é muito legal agora falando um pouquinho da parte da OC, né que foge um pouquinho do sistema operacional e falando um pouquinho do físico é uma televisão muito bonita os pés dela tem um design muito legal ela não é uma televisão grossa o que torna ela bem prática você consegue colocar em qualquer lugar o tamanho é muito bom, 32 polegadas pra um quarto, pra um ambiente menor funciona super bem o único ponto negativo e que a gente até pesquisou e viu que é bastante comum nesse tamanho de televisões é que é tela HD ela não é Full HD então aqui onde a gente tá se você for muito detalhista dá pra ver que a imagem não tá em Full HD mas isso acontece porque não vale a pena, né financeiramente pelo que a gente pesquisou as marcas, todas elas praticamente quando a televisão é 32 polegadas eles fazem ela na resolução HD porque pelo que eles explicam não faria muito sentido uma tela pequena, né que não é muito grande como 32 polegadas ser Full HD então, mas pra nós isso é um ponto negativo se você olha a televisão muito próxima você percebe que não é Full HD mas não é aquela coisa que incomoda, né mas se você tá vendo no sofá se você tá vendo no seu quarto deitado você não vai perceber diferença nenhuma, né outra coisa que a gente gostou também foi o som, né o som dela é interessante ele não tem uma batida forte mas é um som limpo é um som claro que mostra, assim uma qualidade boa da televisão que é um ponto muito importante na hora de comprar uma televisão, né às vezes a gente não dá tanta importância pra isso mas na OAC o som é bem legal aproveitar aqui pra mostrar um pouquinho do design da televisão aqui são os pés ele é em plástico mas é muito legal aqui tem escrito Roku TV no canto da televisão aqui no centro tem a OAC inclusive quando você desliga até eu vou desligar pra mostrar pra vocês vamos desligar ela vai aparecer ali desligando vai desligar com um efeito bacana e depois fica um LED aqui então de noite você sabe quando ela tá ligada e quando tá desligada, né quer dizer, quando tá ligada você sabe porque a imagem tá rodando mas às vezes, sei lá você pode ficar será que eu desliguei? será que eu não desliguei? ali tem o LEDzinho que você fica sabendo ela não é uma televisão grossa tá, ela é uma televisão fina aqui eu botei no meu escritório tá, então tem outros monitores aqui do meu computador mas ela é uma televisão que não é grossa e olha só aqui toda essa parte dela eu até falei no unboxing é metal, galera não é plástico então isso aqui já mostra uma qualidade boa na construção da TV e ela tem várias portas HDMI então assim até a VA também até a entrada VA se você quiser usar tem então assim, é uma televisão muito legal e vale muito a pena sim, recomendamos gostamos muito o único ponto negativo é o fato dela não ser Full HD mas, de fato uma televisão 32 polegadas HD tá bem legal a imagem e vale muito a pena em destaque novamente o controle que eu achei de extrema qualidade e o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que você tenha gostado se você tá pensando em comprar uma televisão 32 polegadas com um sistema operacional muito bom que não trave e é bem completo vai firme na OC com o Roku TV que você vai tá bem servido vale muito a pena inclusive nós adotamos ela pra gente porque ela é muito boa a gente vai no caso comprar uma maior também pra fazer teste no canal e vamos deixar nosso quarto porque a gente adorou esse sistema operacional mas a nossa cama acaba que fica muito afastada da TV então a gente vai comprar um pouquinho maior inclusive no link aqui eu vou deixar 32 polegadas e os outros tamanhos que eu encontrar também lembrando né que o link de onde eu comprei tá aqui embaixo eu vou deixar 32 e outros outros tamanhos pra você poder escolher um forte abraço e a gente se vê aqui quase todo dia fui!